Música Meus irmãos, é com alegria que eu desejo vos saudar com uma boa noite na paz do Senhor Jesus Quantos recebem essa paz que excede todo entendimento, amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor No primeiro livro do profeta Samuel Música Primeiro livro do profeta Samuel O capítulo é o 17 E o versículo é o 49 Primeiro livro do profeta Samuel Capítulo 17 Versículo 49 Nosso sentimento é de gratidão a Deus Pois Ele concede-nos a dádiva Privilégio De podermos uma vez mais Estarmos à frente da sua noiva Para compartilharmos uma porção da palavra do nosso Deus Minha oração é que Deus em Cristo prossiga Abençoando o desperta jovem Obrigado pela saudação De bem-vindo Entregue o nosso abraço Pastor presidente, pastor Neemias Também ao pastor Ribeiro, que é o pastor aqui da sede Nosso agradecimento se estende Pastor Ricardo Deus continue abençoando Pastor Cláudio Pastor Richard Os pastores aqui presentes Que Deus em Cristo Prossiga vos abençoando Pastor Marcelo Guilherme Obrigado pelo convite Que Deus Prossiga abençoando Em nome De Jesus Eu tenho um privilégio De que não foi necessário Primeiro eu vir à sede Para depois ir às congregações Mas comigo foi o oposto Primeiro eu visitei várias congregações Para depois ter o privilégio De estar aqui na sede Convusco Então o meu abraço A cada congregação da D. Betim Que já nos recebeu E as que ainda irão nos receber Em nome de Jesus Primeira Samuel capítulo 17 Versículo 49 Você que encontrou pode dizer amém Amém A palavra do Senhor está escrita E Davi Colocou a mão no alforje E tomou dali uma pedra Quantas pedras? Quantas pedras? E com a funda Lhe atirou Ele fez o que? A? Ele atirou E feriu o filisteu na testa E a pedra lhe cravou A pedra lhe cravou Na testa E ele caiu Sobre o seu rosto Em terra Repetindo uma vez mais Para que fique Memorizado E Davi colocou a mão no alforje E tomou dali uma pedra E com a funda Lhe atirou E feriu na testa O filisteu E a pedra lhe cravou Na testa E caiu Sobre o seu rosto Em terra Bíblia aberta Por gentileza Deus Esta é tua palavra Tua maior revelação Minha oração Uma vez mais É que o Senhor Tenha misericórdia De nós E que o Senhor Fale uma vez mais Conosco Por meio da tua santa Tão poderosa palavra O Senhor Já tem falado Conosco Por meio da tua palavra Cantada E ministrada Esta noite E a minha oração É que o Senhor Uma vez mais Fale conosco Por meio da tua palavra Pregada Espírito de Deus Esta noite Não quero ser um empecilho Mas quero ser um instrumento Do Senhor Para tudo quanto o Senhor Tem proposto a nós Esta noite Esta é minha oração Em nome de Jesus Você pode se assentar Com sua Bíblia aberta Por favor Aleluia Povo de Deus Está posto no campo De batalha Está posto no campo De guerra Uma vez mais Contra o exército Dos filhos teus E esta situação Se dá Após um grande Acontecimento Que vai ser Um marco Na história Do povo de Deus Após Um grande Guerreiro Tomar a arca Da aliança No campo De guerra E levá-la Em seus ombros Até o templo De Dagom E a fama Deste grande Guerreiro Percorre Famigerada A história Do distinto E valente Guerreiro Por nome Golias Golias tem a sua História Percorrendo De uma vez mais Está No vale Nas campinas O exército Dos filisteus Posicionado Dos altos Dos valados E dos montes Povo de Deus O exército Valente De Saul Está posicionado Ouvindo Uma afronta Deste grande Guerreiro A título De informação Golias É um homem De aproximadamente 270 metros De altura Desculpe De aproximadamente 270 quilos Seu peso É de aproximadamente 270 Sua altura Sua altura Passa Os dois Metros E meio Este grande Guerreiro Tem uma Armadura Que pesa Aproximadamente 144 Quilos Este grande Guerreiro Ele amanhece E ele amanhece Com uma Palavra Dos seus Lábios E a Palavra Dele É justamente Contra O exército De Deus E ele Está No campo Olhando Aos montes Ao exército De Saul E ele Libera A eles Uma afronta Qual é a Afronta De Golias Procuro Dentre Vós Um homem Que desça Contra Mim E ele Propõe um desafio Qual é o desafio Este homem Que descer Contra Mim Se eu Feri Ele Eu O meu Povo Seremos Escravos Do exército De Saul Mas se Porventura Se porventura Acontecer O oposto E eu For ferido O exército A quem For ferido Será Escravo A proposta De Golias É Eu Ferido Filisteus Escravos Soldado De Israel Ferido O povo De Israel Escravo Se observarmos A fala De Golias Golias Não está Propondo A morte Mas a proposta De Golias É justamente O fato De ferir O simples Fato De ferir É suficiente Para que o exército Seja Escravo Se observarmos Perceberemos Que Golias Não está Propondo Simplesmente Um desafio Mas Golias Está Propondo Um acordo E qual é O acordo De Golias O acordo De Golias É Não precisa Ninguém Morrer Não precisa Nenhuma Família Chorar O luto Não precisa Ninguém Se entristecer É o simples Fato De ferir O simples Fato De ferir Provocará O outro Exército A escravidão A proposta De Golias É Dá para Vivermos Juntos Precisa Ninguém Morrer Dá para Fazermos Um acordo Mas eu Aprendo Que quem Decide Andar Alinhado Com Deus Jamais Fará Aliança Com o exército De Filisteu E é nessa Situação De Afronta Nessa Situação De Perseguição E o desafio Está proposto Que Golias Está procurando Características Em um Homem Que desça Contra Meus irmãos São Quarenta Dias De afronta São Quarenta Dias Com Golias Acordando Saindo Da tenda Adiante Dele O escudo Juntamente Com o escudeiro Versículo Sete E ele Ele está Dizendo Eu procuro Um homem Que desça Contra Mim São Quarenta Dias O exército De Saúl Está Posicionado Está Ouvindo A afronta Do Filisteu Mas não Tem ninguém Que se levanta Para se Posicionar Para defender O exército Do Deus Vivo Por que isso Acontece Porque Há algumas Características Que Golias Está Enfatizando E a primeira É Eu quero Um Homem A unidade Para Golias Era Mais eficaz Do que Se simplesmente Viesse Exército Contra Exército Porque Exército Contra Exército Golias Conseguiria Alcançar E atingir Pelo menos Cinco De cada Vez Mas Golias Utiliza A sua Voz Porque Com o braço Talvez Ele pararia Cinco Quatro Mas com a sua Voz Ele está Parando Um exército Inteiro Parando Como? Utilizando-se De uma Afronta Isso é uma Estratégia Do adversário De dizer Quem somos O que Podemos Fazer Onde Chegaremos Mas nós Não somos O fruto Do que O adversário Fala E talvez O adversário Até consegue Parar Alguns Mas eu Não sou O que O adversário Fala Nós somos Quem A Bíblia Diz Que somos Eu quero Um homem Que desça Golias É específico Porque além Da unidade Ele precisa De alguém Que desce Encontrar Homens Mulheres Com microfone Na mão Você encontra Encontrar Encontrar Homens E mulheres Que buscam O destaque Você encontra Mas para ir A enfrentar O gigante É necessário Alguém Que esteja A disposição De descer Mas não é só Descer É descer Contra Isso é maravilhoso Porque não é só O fato De descer E descer Inclui-se Na humildade Mas tem Que estar Disposto A descer Contra Porque quem Desce Contra Desce Se posicionando Quem desce Contra Desce Com uma Identidade Quem desce Contra Está disposto A se Se posicionar Deus ainda Está procurando Alguém Que esteja Disposto A descer Alguém Que esteja Disposto A ir Contra Mas o mundo Prega um novo Normal Mas ainda tem Aqueles que vão Descer Contra Mas o mundo Está aplicando Uma nova Ideologia De pensamento Mas ainda tem Alguém Que está Disposto A descer Contra Mas Deus Está vasculhando O exército E quando Deus Vasculha o exército Ele não encontra Ninguém Mas eu tenho Uma boa notícia Essa noite E a boa notícia É Se Deus Vasculhar O exército Se Deus Vasculhar A convenção Se Deus Vasculhar Os seus Altares E Deus Não encontrar Alguém Que esteja Disposto A se Posicionar Deus Deus É favorito Em vir Nas concentrações Onde os jovens Estão Para procurar Alguém Que está Disposto A descer Contra Será que ainda Tem Descer Contra E é Justamente Deste Processo Em que Deus Procura Por 40 Dias E Deus Não Encontra Não tem Ninguém Se posicionando Não tem Ninguém Erguendo A voz Não tem Ninguém Para Defender Deus Vai Onde? Deus Vai No campo Cumprindo-se Estabelecendo-se Salmo 89 Achei A meu Servo Davi E quando Deus Acha Davi Eu Aprendo Que se Na grande Massa E nos Capacitados Se Deus Não encontrar Deus Ainda É Deus Que vai No campo Para levantar Oh glória Aquele Que se Posiciona A favor As vezes Alguém Pensa Se eu Não Fizer Quem Faz Se eu Não Clamar Quem Clama Se você Não abrir A boca Para falar Eu Sirvo a um Deus Que usa Mula Para falar Se você Se você Não clamar Eu sirvo a um Deus Que diz Que as pedras Clamarão Em seu Favor Mas essa noite No desperta Jovem Mula Não fala Essa noite No desperta Jovem Pedra Não clama Porque eu Sei que aqui Tem jovens Que estão A disposição Para Deus Usar Cadê? Será que tem? Eu quero um Homem Que desça Contra E Deus Vai lá No campo Deus Levanta Um jovem Um jovem Que seu pai O chama E a palavra Do seu pai A ele é Você vai pegar Alimento E esse Alimento Que você Pegar Você vai levar Ao chefe De mil E também Aos seus Irmãos Samar Eliab Você vai levar Alimento Para eles E mais Versículo 15 Você vai Trazer Para mim Uma prova Versículo 18 Do 17 E este Penhor É para que eu Saiba que eles Estão bem No campo De guerra Jessé Chama Davi E a palavra É Leva alimento Mas traz Uma prova De que eles Estão Bem Que consistia Se o penhor Para que eles Soubessem De que eles Estavam bem No campo Esse penhor Consistia Em Davi Chegar no campo Pegar a espada Dos seus irmãos E tirar E tirar uma tira Do cabelo Deles Trazer a seu Pai Jessé E dizer Eliab está Bem Samar está Bem Abinadab está Bem Eu imagino Davi Voltando Do campo Jessé Perguntando E aí Davi Seus irmãos Estão bem Davi Respondendo Sim Estão bem E Jessé Olhando e dizendo Cadê o cabelo De Eliab Cadê o cabelo De Samar Cadê o cabelo De Abinadab Aí Davi Olha e fala Não trouxe Mas eu trouxe A cabeça Do gigante Será que serve? É Davi Nos ensinando Que quando nós Viemos para a peleja A nossa mente É de levar Algo pequeno Para casa Mas eu vim Profetizar Que a sua mente É de quem veio Buscar coisa pequena Mas assim Diz o Senhor O que você Voltará Levando para casa Não é simplesmente A solução De mais um problema Mas você Levará para casa A cabeça Do adversário Talvez o que você Veio buscar Na sua percepção É pequena Mas na percepção De Deus É grande O que você Levará para casa Será maior Do que aquilo Que você Veio buscar Você acredita? Leva Davi E quando Davi Chega no campo Ele Chega no momento Em que Golias Está afrontando E Davi Ouve A afronta E o texto É minucioso No 23 Que o texto Diz E Davi As Ouviu Diga assim Quem tem um são Ouve Diferente Porque até então Tem 40 dias Um exército Ouvindo A mesma coisa Está todo mundo De braço cruzado Mas chega Mas chega alguém Que tem um são Escuta E quando ele Escuta Ele diz Enquanto Para muitos Essa afronta É benefício E desculpa Para se assentar Para mim É uma oportunidade Para que eu Me levante Quem tem um são Escuta Diferente Davi Ao ouvir A afronta O texto Diz Que o gigante Se levantava Toda Manhã Versículo 16 E no 20 Diz Que Davi Levantou Bem Cedo O gigante Levanta De manhã Davi Levanta Bem cedo O original Diz Que Davi Levanta De madrugada Diga Para quem Está do seu lado A vitória É De quem Acordar Primeiro Permita-me Os pastores Mas nós Vivemos um tempo De que o rapaz Ele quer viver Do ministério Acorda 11 horas Da manhã A panela Está chiando Ele chega na cozinha E diz Cadê o café Cadê o Nesquik Cadê o Nescau Cadê o Tode Para eu tomar Nós vivemos Um tempo Em que o rapaz Quer viver Da obra Meu Deus do céu Mas não quer estudar Não quer trabalhar Quer viver Uma vida Alavante Pezinho Para o alto Ei meu irmão A vitória É de quem Acorda Cedo A vitória É de quem Acorda Primeiro Ei moça Talvez você Olha a sua mãe Lá mexendo Nas coisas Em casa E você Finge Estar dormindo Para não levantar E ajudá-la Mas a vitória É de quem Acorda Primeiro A vitória É de quem Acorda Primeiro A vitória É de quem Acorda Primeiro E agora Davi está Ouvindo a fronta E ao ouvir a fronta Bíblia registra-nos Que ele Chega a ser o irmão Fala mais O que eles Estão Oferecendo Para quem Derrubar O gigante Seu irmão Olha para ele E fala Rapaz Isso aqui Não é coisa Para você Não Volta a cuidar Das ovelhas O texto Diz Que Davi Ao ouvir O que Seu irmão Disse O que Que ele faz Ele Desviou Dele Ele Ouve a fronta Seu irmão Está falando Vai cuidar De ovelha E o que Davi faz Desvia Porque ao Ouvir algo Que diz Respeito Sobre aquilo Que Deus Disse Para você Você não Deve abrir A boca Para retucar Deve Entrar Aqui Sair Aqui Vira As costas Desvia Porque Ele abre A mais um Que está No campo De guerra Ouvindo A fronta Não se Posiciona Ele abre Ao tipo De crente Que não Faz E quer Falar De quem Faz Ele abre Ao tipo De crente Que não Se posiciona E reclama De quem Se posiciona A notícia Chega Para Davi A notícia É Eles estão Dando Riqueza Eles estão Dando A mão Da filha Do rei E também A geração Daquele Que matar O gigante Ele e sua Geração Estarão Isentos De pagar Imposto Davi Olha e diz Oportunidade É agora É agora É agora Que as coisas Mudam Ele vai Até Saul E Saul Ouve dizer Que tinha Alguém Saul diz Traga Quero conhecer Quando Saul Olha para ele A Bíblia diz Que Saul Julga ele Porque ele É novo Porque ele É jovem Porque ele Não tem Aspecto De guerreiro Irmãos Quem é Eliab? Eliab É o Quase Ungido Quem é Saul? Saul É o Ex Ungido E quem É Davi? Davi É o Ungido Ungido Que está Aprendendo Que antes De enfrentar Um Golias No público Vai ter Que enfrentar Um Saul Vai ter Que enfrentar Um Eliab Dentro De casa Existe Uma frase Que eu gosto Muito dela E que Infelizmente É uma verdade Mas o Único Exército Que mata Os seus Próprios Amigos Somos Nós Está Cheio De Eliab De Saul Por aí Vendo Davi Que é Ungido Se levantando E querendo Abrir a broca Para poder Falar Contra Esses Que não Se posicionam Esses Que não Estão A favor Mas Eu Acredito Que a nossa Geração Carrega Um grande Potencial E se soubermos Utilizar Este Potencial Nós vamos Deixar Eliab Falando Nós Nós vamos Deixar Saúl Falando E vamos Dizer Deixa Saúl Falar Deixa Eliab Falar E sabe Qual vai ser A nossa Fala Sai da Frente E deixa Davi Passar Davi Davi Não é O ex Ungido Davi Não é O quase Ungido Mas Davi É aquele Que tem Um são E quem tem Um são Ouve Diferente Quem tem Um são Vê Diferente Quem tem Um são Se apresenta Diferente Quem tem Um são Não Ouve Para a Afronta De Saúl E nem Para a Afronta De Eliab Quem tem Um são Está olhando E está Dizendo Eu não Vou Com Armas De homens Mas eu Vou Pelejar Com as Armas Espirituais Este É Davi E Davi Está se Posicionando E Saúl E diz Já que Quer ir Então Deixa Aí Davi Fala Assim Mas Meu Senhor Seu Servo Aqui Protegendo Um dia As ovelhas Seu Pai O Urso Veio E Matei O Leão Veio E Matei O Leão É Davi Olhando E Dizendo Você Está Me Julgando Pela Minha Aparência Só Que Eu Tenho Uma História E A Minha História Não É Do Gigante Que Eu Vou Enfrentar Em Público A Minha História Do Urso E Do Leão Que Eu Matei No Secreto Eu Ressalto Algo Nossa Geração Não Tem Perdido Guerras Contra Gigante Porque A Nossa Guerra No Coletivo Nós Somos Quase Perfeitos Os Nossos Cultos Coletivos São Maravilhosos Os Nossos Congressos São Maravilhosos Mas Isso É Público E Deus Não É O Deus Só Do Público Deus É O Deus Também Do Secreto O Problema É Que Tem Gente Batendo No Peito E Dizendo Sobre O Gigante Mas Deus Está Olhando E Está Dizendo Está Perdendo Para O Urso Está Perdendo Para O Leão Deus Não Nos Quer Só Fazer Vitoriosos Diante Do Gigante Deus Não Nos Quer Só Dar Vitória No Coletivo O Deus Do Coletivo Também É Deus Do Individual O Nosso Deus Não É O Deus Que Só Nos Dá Vitória Aqui Mas Deus Ainda Convida Aqueles Que Gostam Do Quarto O Quarto Insecreto Porque É Lá Que Esse Gigante Que Te Afronta Deus Te Dará Estrutura Como Com Urso Com Leão Porque Quem Já Ouviu O Bramido Do Leão Não Vai Se Afrontar Com Não Vai Se Assustar Com A Afronta Do Gigante Deus É O Deus Que Trabalha Ao Oposto Porque O Homem Diz Que As Grandes Lutas São As Que Formam Grandes Soldados Mas Deus Nos Coloca Nas Pequenas Lutas Para Nos Dar Experiência Para As Grandes Lutas Deus Nos Convida A Termos Força Para Vencermos O Urso E Do Leão Que Estão No Secreto Para Que Quando Chegarmos No Público Diante Do Gigante Nós Teremos Ousadia Para Bater No Peito E Dizer Eu Estou Ouvindo A Fronta Do Gigante Hoje Mas Deus Já Me Deu Experiência No Secreto Deus 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 A A Irem Ao Particular Deus Está Convidando Pessoas A Irem Ao Secreto Tem Pessoas Que Pensam Que Deus É Deus Somente Do Público Mas O Nosso Deus Não É Deus Somente Do Público O Nosso Deus Também É Deus Do Secreto Ele É Senhor Dos Exércitos Mas Ele Também É Senhor De Um Soldado Só Você Lembra De Quando Gideão Estava Preparando O Exército Para Poder Ir A Guerra Tinha 32 Mil Soldados Deus Olhou Para Gideão E Falou Passa O Pano Aí Gideão Quando Gideão Passa O Pano Tira 22 Mil E Sobra 10 Mil Soldados Deus Usa 10 Mil Deus Usa 10 Mil Mas Se 10 Mil Não Se Colocarem A disposição Deus É Um Deus Que Continua Usando 7 Mil Homens Que Não Se Curvaram Diante De Jezabel E Se Se Acaso Esses 7 Mil Homens Não Se Colocarem A Disposição Para Que Deus Usse Pode Ficar Tranquilo Que Deus Ainda Deus Que Levanta 5 Mil Que Se Converteram Na Segunda Pregação De Pedro Segura E Se Se Acaso Cinco Mil Não Se Colocarem A Brecha Deus Ainda Deus Que Usa Três Mil Homens Que Se Converteram Na Primeira Pregação De Pedro E Se Por Acaso Três Mil Não Se Colocarem A Disposição Deus Ainda Usa Setecentos Homens Que Reconquistaram Ziglag E Se Por Ventura Esses Setecentos Não Se Colocarem A Brecha Deus Ainda Usa Quinhentos Em Atos No Primeiro Capítulo Que Viram Jesus Ser Assunto Aos Céus E Se Por Ventura Esses Quinhentos Não Se Colocarem A Disposição Para Serem Usados Deus Ainda Deus Que Levanta Quatrocentos Quais Quatrocentos Os Quatrocentos Endividados Da Caverna De Adulão E Deus Ainda Usa Os Trezentos Que Foram Para Peleja Com Gideão Beberam Água Com A Mão E Levantaram A Toche Foram Para Peleja Com Gideão E Se Por Acaso Trezentos Não Se Colocarem A Disposição Para Serem Usados Deus Ainda Levanta 120 Que Foram Encharcados Com Poder Do Espírito Santo E E E Atos No Capítulo 2 E Se Por Brecha Deus É Deus Que Ainda Levanta 70 Homens De Lucas Capítulo 7 Que Levaram Em Dupla De 2 Em 2 O Evangelho Da Paz E Do Reino E Se Porventura 30 E Esses 70 Não Se Colocarem A Brecha Deus Ainda Levanta Os 37 Valentes De Davi E Se Porventura 37 Não Se Colocarem A Disposição Deus Ainda Levanta Aqueles 30 Homens Que Jogaram Lençol Para Jeremias Dentro Do Calabouço E Disseram Sobe Para Cá Jeremias E Se Por Acaso 30 Não Se Colocarem A Disposição Deus Ainda Deus Que Levanta Os Doze Quais Doze Os Doze Apóstolos E Se Por Acaso Doze Não Se Colocarem A Brecha Deus Ainda É Deus Que Levanta Sete Diáconos Da Igreja Primitiva Sete Não Se Colocarem A Disposição Se Sete Não Se Colocarem A Brecha Deus Ainda Tem Cinco Cinco Virgens Prudentes E Se Por Acaso Cinco Não Se Colocarem A Disposição Deus Ainda Levanta Quatro Que Bateram Os Pés Do Portão De Samaria E Eles Disseram É Uma Grande Multidão E Se Por Acaso Quatro Não Se Colocarem A Brecha Deus Ainda Levanta Três Quem São Os Três Sadraque Mesaque Abednego E Se Por Acaso Três Não Se Colocarem A Disposição Deus Ainda Levanta Dois Quem São Os Dois Simeão Ana Paulo Silas E Se Por Acaso Dois Não Se Colocarem A Brecha Deus Rasga Os Céus Sobre Desperta Jovem E Pergunta Tem Um Tem Um Tem Um Cadê Tem Um Cadê Cadê Você Cadê Você A Nossa Geração É a Geração Que Deus Vai Levantar No Individual No Individual Deus É Deus O Secreto Deus É Deus O Secreto Deus É Deus O Secreto Ele É Amagalach Deus É Deus É Deus O Individual O Deus Que Te Faz Derrotar Gigante No Público Amagalach Vencendo aqui essa noite Eu vejo essa mão pegando na mão de muitos que entraram fraco e que o urso e o leão estava dizendo Eu estou te vencendo, eu estou te vencendo, mas essa noite o mais valente está dizendo O urso e o leão vai cair hoje, porque eu vou dar força, eu vou dar força Ele é macho de aquela bagagem Deus Deus É Deus Do Individual Davi vai a peleja E o texto diz que ele pega cinco pedras no ribeiro, quantas pedras? São quantos gigantes? Quantos? Quantas pedras ele pega? Cinco Mas por que cinco pedras? Davi pega cinco pedras Porque Golias Tinha mais outros quatro irmãos Você observa a sua Bíblia Primeira Crônicas 24 Dá o primeiro nome Do irmão de Golias São os últimos cinco gigantes Que sobram dentro do exército dos filisteus Lami Esbibelote Um gigante de vinte e quatro dedos E o outro que se chama Safé E o quinto Golias Davi pega cinco pedras Pega a primeira pedra Pega a primeira pedra e diz Essa aqui é pra Lami Pega a segunda pedra Essa aqui é pra Esbibelote Pega a terceira pedra Essa aqui é pra Safé Pega a segunda pedra Pega a segunda pedra Pega a segunda pedra Pega a segunda pedra Essa aqui é pra aquele que tem vinte e quatro dedos E Bíblia faz questão de dizer Versículo 7 Versículo 41 Que Davi se posiciona no campo E Golias A frente dele Tem um escudeu O próprio nome pressupõe Escudeu é aquele que carrega o escudo A proposta de Golias é Um contra um Mas ele tá indo De dois Só que Golias é o grande E na frente dele vai o que é pequeno Mas Davi é o pequeno Que na frente dele Tá indo aquele que é É Davi dizendo Você tá vindo com lança Com espada Com escudo E com escudeu Mas eu estou indo Adiante de você E eu também não estou sozinho Porque eu estou indo Em nome Do Senhor Dos exércitos Será que você pode chamar a atenção De quem está do seu lado Diga pra essa pessoa assim Você não está sozinho Você não está sozinha Diga pra essa pessoa aí Na sua frente Está indo aquele que é maior Aquele que é maior Ele está adiante de vós Davi se posiciona Cinco pedras E o texto diz que Ele se posiciona Ele arma afunda Isso é lindo Porque quando ele arma afunda E lança a pedra O texto não diz que ele lança Que ele joga Que ele arremessa Mas o 49 que nós lemos Diz que ele Atira É um tiro Saindo da mão de Saúl Sabe porquê Que a Bíblia diz Que é um tiro É porque Na mão de quem tem um santo Pedra Vira Bala A prova É que Golias É um grande guerreiro Um grande guerreiro De 270 quilos 144 quilos De armadura Ser humano Ser humano Tem dois ossos Resistentes No seu corpo Dos 206 Os dois ossos Mais resistentes É a caixa torácica É o peito O segundo osso Mais resistente É a testa Essa testa Sendo mais resistente Ela aguenta E resiste Até três vezes O peso do indivíduo O texto diz Que quando Golias Quando Golias Recebe a pedrada A pedra Crava Na sua testa Se esse osso Resiste Até três vezes O quilo Nós estamos falando De aproximadamente 810 quilos Para a pedra Cravar Biblicistas Afirmam Que o que matou Golias Não foi a espada No pescoço Mas foi A pedra Que cravou Traumatologistas Dizem Que se foi A pedra Que matou Ela deve Ter entrado Aproximadamente Três centímetros Testa Adentro A ponto De biólogos Afirmar Que se a pedra Entrou Três centímetros Ela teve Que ter No mínimo Mil Quilos Por centímetro Nós estamos falando De três mil Oitocentos E dez Quilos Como pode Uma pedra Na mão De um jovem Entrar Três centímetros Testa Dentro De um Gigante Sabe qual é a resposta É que na mão De quem tem unção Pedra Vira Bala Eu estou pregando Para alguém Que você olha Para a sua chamada E diz É uma pedrinha Mas Deus está Dizendo Essa pedra Vai virar Bala Mas eu só canto Um hino E quando eu coloco O playback Eu vou correndo Na frente O playback Vem correndo atrás E ora Eu começo a correr Atrás E o bebê Que está indo Na frente Mas Deus está Dizendo Essa pedra Vai virar Bala Mas Eduardo Eu recebo A oportunidade Para orar Eu só sei dizer Senhor nosso Deus E tira o microfone Deus está dizendo Essa pedra Vai virar Bala Eu estou pregando Eu estou pregando Eu estou pregando Para alguém Que ora Você recebe A oportunidade Para dar uma saudação E você diz Só tenho cinco minutos Meu Deus Só tenho cinco minutos Mas Deus está dizendo Essa pedra Vai virar Bala Essa pedra Vai virar Bala O que para o homem É pequeno Para Deus Não importa O tamanho Da pedra O que importa É na mão De quem está E na mão De quem tem um são Pedra Vira Bala Pedra Vira Bala Deus É Deus Que pega Pequenas Coisas E faz Dar Grandes Resultados É pequeno Para quem está Olhando Mas para Deus É grandes Resultados Deus Não começa Nada grande Para que ninguém Se ensoberbeça Mas Deus Pega o que é Pequeno E coloca Para poder Confundir Didática De Deus Em vez Golias Cai Ao Pelo E Pelo Pode Me ajudar Pode Me ajudar Deus É Adiante De Golias Está indo O Escudero Escudero Na frente De Golias E o 49 Conclui Dizendo Que Golias Cai Com o Rosto Interno A lógica Para quem Recebe Uma pressão De 3.810 Quilos Na testa É cair Para onde? Para trás Mas se Golias Caísse Para trás O escudeiro Continava de pé Então a pedra Pega Deus Faz com que Golias Caia em cima Do escudeiro É Deus Olhando e dizendo Com uma pedra Você vai derrubar Com uma pedra Você vai derrubar Dois Você pode erguer Uma de suas mãos Eu vim profetizar A luz Da exposição Bíblica Que Deus Lhe dará Uma pedra Em suas mãos E com essa pedra Vai cair gigante E vai cair escudeiro Calaxúria Com essa pedra Vai cair macumba Vai cair macumbeiro Com essa pedra Vai cair feitiço Vai cair feitiço Com essa pedra Você vai derrubar Dois Porque na mão De quem tem unção Pedra Vira bala Pedra vira bala É uma pedra Para dois Uma pedra Para dois Vai cair a fronda Vai cair o adversário Mas a juventude Do desperta Jovem Vai ficar De pé De pé De pé De pé De pé Se pode Se pode De pé 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 Só um detalhe Que eu não esqueço Versículo 54 Bíblia diz Que Davi mata o gigante Retira sua cabeça Pega a cabeça do gigante E a Bíblia diz Em 54 Que ele leva a cabeça Para Jerusalém Mas aí a Bíblia diz Que ele pega as armas E leva para a sua casa Cabeça do gigante Jerusalém As armas Mas Para a casa Porque matar gigante Corre um grande perigo De um gigante Se levantar Na sua Casa Cada Cada Você derrubará gigante Em públicos Mas o que eu sinto No meu coração De profetizar É para que você Tome as armas Que você Venceu gigante Em públicos Mas que você Leve essas armas Para sua casa Essa noite Você pode fechar Os seus olhos Nós faremos Uma oração Eu não sei Quais tem sido As afrontas Em público Mas Deus Não é Deus Somente do público Deus Deus também É Deus Do indivíduo E Deus Pretende Te dar armas Para que você Leve para casa Espírito Santo De Deus Essa noite Eu não preguei Outra coisa Que não seja A sua palavra Porque eu creio No poder Da tua Palavra E ela é Suficiente Para nós Pai Eu estou pregando Para uma geração Que derruba Gigantes No público Mas que eu te peço Que o Senhor Conceda a eles Armas E ousadia Para que essa noite Eles saiam daqui Armados Não com armas físicas Mas com armas Espíritas Porque assim como Davi Desprezou as sandálias De saúde E calçou a sandália Da preparação Do evangelho Da paz Assim eu profetizo Essa noite Assim como Davi Largou as vestes De Saúl Mas calçou a esvestiu A veste As vestes Da justiça Assim eu profetizo Que nós também Ventiremos a coraça Da justiça Assim como Davi Desprezou o capacete De Saúl Eu profetizo Que nós colocaremos O capacete Da salvação Assim como Davi Desprezou as armas De Saúl Nós também Desprezaremos As armas De Saúl Essa noite E nós levaremos Para casa A espada Do Espírito Que é a Tua Palavra A minha oração É uma só Essa noite Amigo Espírito Santo É que o Senhor Nos revista Com aquilo Que a terra Não pode nos dar E que somente O Teu Espírito Pode nos dar A minha oração É que o Senhor Derrame E abra Os Teus Celebos Sobre nós Derramando As Tuas Armas Espirituais Espírito Santo De Deus Uma coisa Nós pedimos E o que nós pedimos É que o Senhor Nos encha Com o poder Do Teu Espírito Nos dando As armas Para ser espiritual Para prevalecer Nos no dia Mal Nos revista Nos revista Com as armas Espírito De me avisar Uma coisa Com o poder De me avisar Nesse lugar Todos os dias Para ser espiritual É possível Que eu esteja falando A um grupo Seleto De pessoas Dessa noite E o meu pedido É Que você Não venha Por emoção Porque se você Vier por emoção Você terá que vir Outras vezes Mas você deve Achar no mínimo Três requisitos Se não vier Ninguém Eu não me assusto Eu não me espanto Porque eu não pego Para te emocionar Você só virá Se Deus Falou com você Se a palavra Falou com você Se o Espírito Te convenceu E você está Aqui essa noite Você está Afastado Você está Parado Ou você entende Eu estou perdendo Guerras No individual Isso não é Vergonha Vergonha É não Confessar Vergonha É não se posicionar Eu repito Se tiver Alguém Aqui essa noite Que Deus Falou A palavra Falou E o Espírito Te tocou E você está Aqui essa noite E você Precisa Reatar Você precisa Reconciliar Ou você Necessita De força Para perder Para ganhar As suas guerras Que você tem perdido No individual E você está aqui Eu quero te convidar Sem te constrandir Mas que você Venha à frente Nós queremos Orar por você Se temos alguém Que Deus falou Que a palavra Falou E que o Espírito Tocou Que você entende Preciso Reconciliar Preciso Retornar Preciso De força Para vencer As minhas guerras No individual Eu amo O movimento Que a gente faz Aqui Eu sou Apaixonado Nasci No fogo Estou No fogo E serei Arrebatado No fogo Mas o que nós Fazemos aqui Não revela O nosso secreto Mas é o nosso Secreto Que irá Revelar O que nós Fazemos aqui Se você está aqui Deus falou O Espírito Falou A palavra Falou Meu convite É que você Saia do seu lugar O convite Ainda Está Amém 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 Vamos orar por essas duas irmãs Que estão aqui à frente Estêvam e suas mãos para cá Oremos Pelos irmãos Soberano Deus E Eterno Pai Aqui estão as Tuas filhas Meu Deus Diante do Teu altar Ó Deus Pedindo fortalecimento Para vencer as batalhas Meu Pai Senhor Jesus Fortaleza as Tuas filhas Nessa noite Meu Pai Dê estratégia e sabedoria a elas para que possam vencer, meu Pai No secreto Jesus Cristo Em nome de Jesus, meu Pai Ajuda elas a caminhar, meu Pai E seguir conforme a Tua Palavra diz É o que nós Te pedimos e agradecemos Em nome de Jesus Amém e graças a Deus Tome o Seu assento Amém